Olá amigos que acompanham aí os vídeos desse canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também esteja tudo bem. Novamente pessoal, aqui na casa do nosso amigo Chico, né? Hoje a gente vai estar iniciando aqui, colocar aqui o madeiramento. Na verdade o pedreiro, o Zé Maria, ele já começou, né? Já começou já, trepemos umas duas linhas já. Vou virar aqui a câmera pessoal, mostrar aqui para vocês como é que está. Está aí pessoal, aí o pedreiro, o nosso amigo Zé Maria. Só falta uma linha, né, aqui? É, aqui já está faltando só uma linha aqui, né, normalmente cai embaixo do lado. Metade da casa normalmente cai embaixo, aqui a cozinha está embaixo do lado, já está... Se Deus quiser vai ser um bom começo. Luiz Felipe aí está mais nozinha hoje aqui para dar uma ajuda a nós, isso aí é o cara. Se Deus quiser vai dar certo, né? Com certeza, né? É sim, medir aqui para nós estarmos a terça daqui, né, ali lá. Vou mostrar aqui pessoal, do outro lado aqui, ó. Já colocou aqui, ó. As duas daqui. Aí pessoal, a madeira por enquanto, o dinheiro não deu, né, para comprar para a casa toda. Aí vai ser só até aqui, né? É isso, Luiz Felipe, acho que nós vamos fazer cobernar a metade dela, né, porque o dinheiro não deu para concluir toda, mas aos poucos nós vamos concluindo, né? Pelo menos já está numa parte coberta, já vai ficando mais legal, né? Se Deus quiser, em breve nós estamos para o resto, né? E agradecer já o pessoal aí que colaboraram, que mandaram ajuda, o chefe, né? Eu também quero agora agradecer as pessoas que me elogiaram, né? Como pedreiro que eu estou ajudando, né? Eu quero mandar um abraço para cada um deles e dizer que estou feliz por eles terem reconhecido essa parte que eu vim fazendo e se Deus quiser, vou fazer, continuar, né? Quero mandar um abraço para cada um e que Deus abençoe um ano novo para cada um deles, né? Essas pessoas aí são os anjos de Deus também e se Deus quiser, vai dar tudo certo, viu? Meu nome é José Maria, eu sou pedreiro, foi eu que dei o terreno para eles e eu e meu pai aqui, nós estamos todos famílios, né? Se Deus quiser, vai dar certo, viu? 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 Se eu tenho... Ele ia cair em cima da casa, se desse um vento forte aqui, né? Aí. E aqui se desse o redimão daquele que deu naquela casa ali, que ela arrastou que ela ia ter tudo. E se ele cair aqui, ó, ele arrasta a metade da casa, né? Aí tem que tirar ele. Tá aí, pessoal. O pedreiro começou aqui, ó. Colocar os caibos aí. Olha aí. Na louca. Aqui é o nosso amigo Chico. É. E aí? Tá feliz aí? Tô feliz, né? Porque o sinistro tá andando, né? Tá dando certo, né? Tá dando certo. Começamos aqui e... Tá indo pra frente, né? Aí dá certo. Começamos bem. Aqui depois de começar, ele desenrola o gelo, né? Porque o homem é bom. É, o homem é bom. Ele não faz o trabalho mesmo. Tamo aí, viu? É. Vai ser um prazer deixar a casinha dele cobertinha bem. É. Só o filé, viu? Deus quiser. E agradecer a ajuda das pessoas aí do canal do Luiz e do Tumé, né? E essas pessoas quem tá fazendo pra que essas coisas aconteçam, né? Porque o Chico não tem condições, né? É. Condições não dá pra... Com a ajuda de vocês aí é que nós estamos fazendo isso aqui, já começando, né? Pra nós é uma honra, viu? E se Deus quiser, dentro da empresa nós concluí ela todinha pra ficar só o filé. Se Deus quiser. Agradecer a cada uma das pessoas que estão colaborando aí. São pessoas de bom coração, né? E a gente agradeceu o nosso amigo Luiz, né? É, sim. O trabalho dele, né? São duas pessoas excelentes. É. Nosso amigo aqui tava com medo, né? De subir pra Serra de Nô, né? Tava com medo. Porque a mulher já pediu a casa, foi? A mulher já precisava da casa, né? Porque ela... Ela mora lá em Fortaleza, mas quando ela reentra cá é onde ela fica, né? Aqui, a casa dela. E ela já fez demais, né? Por vocês também, né? Já fez demais, porque já tá enterrando dois anos que nós estamos aqui. Nós não pagamos aluguel porque nós não temos condições. E ela arrumou a casa pra gente ficar enquanto a gente levantava a nossa aqui. E aí já tá sendo é bom demais, né? Graças a Deus que vocês estão perto de pessoas boas, né? Pois é. E aí a gente que tem consciência das coisas, a gente tá aqui na casa dela, mas a gente sabe que presta entregar a casa da mulher, que a mulher precisa terminar a casa dela também, que não tá terminada, né? Um dia ela vai querer terminar, e aí a gente dentro da casa não vai poder terminar a casa dela. E a gente tá aqui na nossa aqui, ela pode vir lá na Fortaleza onde ela tá. Com a família dela, ela tem onde ela ficar, né? Que é onde ela ficar com a larinha, né? E aí a gente tá indo aí, não dá pra ela ficar aí. E aí a gente, as arinhas daqui já tem onde ficar, né? O importante é que começou a dar certo, né? É, não. Aqui já tá... Ah, tá meio caminhada. Começou bem. Tá bom demais, né? Começou bem. Vou cobrir a metade aqui. E aí se Deus quiser, a outra metade depois vai dar certo também. Porque é pra frente que a gente vai. Tô confiando em Deus. É, o nosso amigo do meio, o Felipe aí, é, foi as pessoas que praticamente iniciaram isso aqui. Foi sim. Já tá praticamente com dois anos que ele tá fazendo agora em ferreira que ele tá aqui, né? É sim. Porque a casa tá em pé, já tá com mais de um ano. Tá mais de um ano. Já levou o churro em réde. Porque não tinha condições de comprar na madeira. Quer dizer, por intermédio dessas duas pessoas e essas pessoas de bom coração que estão do outro lado ali aí, no Brasil inteiro aí, mandando alguma ajuda, é que a gente já tá crescendo fazer isso, né? Então a gente tem a agradecer demais, tanto a eles dois aí, como o pessoal que estão colaborando, né? Tá na doação, né? Agradecer. E a gente pede aí, pessoal, que você que puder ajudar aí, pra gente concluir aqui, né? É. Toda ajuda será bem-vinda, né? Porque a gente tá levantando, tá cobrindo essa metade aqui, mas a outra metade só Deus sabe quando vai ser, né? Porque a gente já tá cobrindo essa metade aqui com o dinheiro de uma rifa que a gente fez aí e com a doação que a gente recebeu, né? Dessas pessoas aqui do água. Aí a gente tá cobrindo essa metade aqui, mas aí essa outra metade só Deus sabe quando vai ser, né? E com uma dívida de novo pra comprar o réde de uma madeira. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser. O negócio é a gente não perder as esperanças. Não perder as esperanças. Pode perder as esperanças. Porque da mesma forma que Deus tocou no coração das pessoas pra iniciar, tenho certeza que vai tocar no coração das pessoas pra gente finalizar, né? Com certeza. Graças a Deus, já é o começo. Essas pessoas sempre vão estar, os anjos bons estão sempre ajudando. Aí a gente tá pedindo a Deus que eles sempre fiquem olhando aí o vídeo aí com o que eles estão fazendo aí pra dar certo, né? Concluir aqui o casinha do Chico. Porque aí quando nós terminar um dia, os meninos vêm aqui pra mostrar tudo, bem feitinho. Pra gente agradecer ainda mais, né? Pois é. E aí sem contar que essas pessoas que estão fazendo as doações, que estão ajudando a gente, Deus vai dar em dobro, né? Porque não é à toa não que as pessoas ajudam a gente, não. As ajudam mais, elas vão receber em dobro. Eu tenho certeza que só pela forma que vocês agradecem, essas pessoas se sentem muito bem. Pois é, porque... É, com certeza. Exatamente. Essas pessoas que estão doando, são as pessoas que têm um coração que a gente não pode nem imaginar, né? E aí, o que é que você tá achando aqui? Ah, agora vai pra frente mesmo. Comecei a ver aqui, os caibinhos aqui, botando aqui, agora vai... Eu tô com fé que vai pra frente, se Deus quiser. Começou a ficar diferente, né? Uhum. Vai ficar daqui pra frente. Coisa vai ficar bonita, viu, primo? Agora, se Deus quiser. É. Vamos fazer ficar aqui, só o filé aqui, pra vocês rimparem de barro. Aqui é a cozinha que nós estávamos fazendo primeiro, porque é o lugar onde a gente come logo a galinha, a raipira, né? Pra refeição, né? Pra refeição. É a refeição, nós vamos aí, tá logo que é onde ela vai fazer aqui os preparativos pra nós. Quando a mãe foi inaugurar a casa... É sim. Já tá só o filé, né, preto? É sim. Botar o churrasco aqui. E a galinha tem palco. E esse aqui é o pai do pedreiro. E aí, você tem orgulho do seu filho? Demais. É. Muito orgulho dele. É um grande exemplo, né? É um exemplo, é um exemplo de vida aqui pra muita gente. Vai ajudar da gente demais aqui. É um cara humilde. É humilde. Deixa o trabalho dele pra ele fazer dos outros. O pessoal tá elogiando muito ele aí pela... É. A boa ação que ele tá fazendo pelas pessoas. Agradecer a cada uma das pessoas aí que estão... Exato. ...elogiando meu trabalho. E dizer que esse velhinho aí... Ele aí é praticamente... Nós tínhamos uma alma gêmea, né? Quando eu comecei a trabalhar com ele... Eu era adolescente. Os rossados, trabalhando pra fora aí. E ele me deu o exemplo de vida, né? Pra nunca fazer as coisas erradas. Seguir o caminho dele que ele fez. A vida todinha foi trabalhar com honestidade. Sem... E hoje eu também me sinto muito arrumoso do meu pai, né? Porque... Hoje... Essa pessoa que eu tô... Graças a Deus a ele, né? Exemplo de vida que ele me deu. E... É isso aí, Luiz. Eu agradeço aí a todas as pessoas que estão... Vendo nossos vídeos aí. Nossos trabalhos, né? E dar um feliz ano novo a todos eles aí. Um abraço pra cada um deles, né? Um abraço pra cada um deles. E aí, Chico, e como é que tu se sente morar perto de um cara desse aqui? Bom demais, né? É bom demais. Mas, quando nós começamos a nossa amizade, aqui que eu morava na Serra Aquele Brato, eu não ia arrumar só, não. É. Ele arrumava uma rede lá naquela... Mas, mangueira, era tudo limpado lá, que eu limpava, né? Aí ele... Matava a arancalinha caipira, família. Era galinha, galinha, galinha. Eu tinha que arrumar pra fazer comida pra ele, né? Porque... Podia passar em branco, mas... Cabe isso aí, mano. Ele faz pela gente, você tem que... O que você fizer por ele é pouco. É pouco. O que ele fez pra mim aí, que eu tava lá na Serra Aquele Brato e aqui também. O que eu puder fazer por ele é pouco. Quando eu comecei a subir pra lá, na verdade, eu ainda não sabe da história. O Dinho também... Chico, não sei se o Chico chegou a descontar. Eu cheguei a arrumar umas cestas pro Dinho. O pessoal meu na cidade, não sabe? Não pare pra gente falar. Aí foi num rumeto. No rumeto, a carga, a carga marmata é todo mundo. Tem que torrir. O Dinho animado pra essas roupas demais. E sem contar que ele ainda levou uma carga grande no rumeto e mais um bocado nos piados. Não gosta ainda. Muita coisa. Muita coisa. Só arrumar uma arma. Cara, eu fio o vídeo tem cara. Muita coisa. Primeiro eu fio mais lá, tipo que tu faz, né? Fizendo a sua ação uma vez lá e tal. Aí a negada não mandava correr demais, não sei? Foi e você foi. Foi a negada do macho, mas deu um sucesso tão grande. Foi. Só que nós é só a família que nós botamos no rumo, não é assim diferente. O Brasil, repente, tu bota. Era só na família mesmo, só na família da família mesmo. Aí foi a negada feliz demais pra arrumar. Coisa demais. Aí o Chico aí também, às vezes, eles passaram por essa cidade lá. É sim. Consegui que ler lá. Sexta ano. Toda vida que ele ia, era um chibató de fogo e ele errava. Foi pra ir lá. Ele errava café, ele errava açúcar, ele errava frango inteiro, ele errava macarrão. Ele errava tudo enquanto, mas... De que era só pra ser na... Arroz, era... Era leite, era... Ele errava tudo. E num dia que ele falou pra vocês que ia dar externo aqui pra vocês? Já doido é foi bom e não sai, mas... E tu pode encostar o material aqui no chubu, é bem ingerido. Foi. Aí nesse momento aí tu ficou na dor. O leite, macho, eu fiquei foi ali, eu fiquei ao leite demais, macho. Porque... Porque se eu fosse comprar o terreno, ó. Eu já ia gastar o dinheiro... Não dava nem pra comprar o material, né? Não dava nem pra comprar o terreno, né? Não dava nem pra comprar o terreno, né? É. E aí... Eu ia arrumar dinheiro pra encostar o material, eu ia arrumar dinheiro da onde? Eu ia comprar o... A gente ia dar o jeito e ia comprar o terreno, mas aí cadê o dinheiro pra... Levantar? E ele já disse assim, eu dou o terreno... E subo a casa... Não dá pra vocês nem pagar nada, né? Foi. Tá aí. Encostei o material, só que nesse tempo eu tava recebendo o auxílio, né? E aí... Deu pra comprar o material... E daí a casa levantada, que ele levantou, né? Pergunta aí se eu dei um real a ele... Eu nunca dei nem 50 centavos a ele. Deu nenhum. Tá levantado então. Tá levantado e... Tá aí o vento aí, ó. Tá colocando a madeira aí, ó. Tá colocando a madeira aí. Pois é. Aí o objetivo aqui é nós concluir, se Deus quiser, né? Eu sei. Pois é, como ele tava falando aí... E aí... A gente... Quando eu fui do alterno pra ele aqui... O povo aí ainda pensava em comprar o menos um lugarzinho. Que ele não teve nem condições de comprar, na realidade. Pois é. Tá acreditando muito não. Pois é isso aí, pessoal. A gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui. Hoje a minha visita aqui foi pra mostrar aqui que a gente... Iniciou aqui, né, Chico? É. Começamos aqui, cobrir, né? Madeiramento aqui. Mostrar aqui o outro aqui? É. Agora tá faltando só as ripas, né? Aqui. A gente vai... Pregar o resto dos caibas aqui, né? Alguns que faltam, né? Falta... Só foi pregado no meio, aqui. Aí falta pregar aqui... Pestilado aqui... Pestilado aí. Quando tiver terminado de pregar, a gente vai pregar as ripas. Que é pra entelhar, né? Botar a telha em cima. Daqui pra amanhã nós cobre. Pernando de... Ripar e cobrir, né? De telha. Aí lembrando, pessoal, que... A madeira que... Que o Chico comprou... O dinheiro só deu pra... Comprar pra metade da casa, né? É. Aí vamos mostrar aqui o resto aqui, Chico? Vamos. Até aqui, pessoal, ó. Aí a gente comprou madeira pra cobrir dois compros. Aí tá faltando esse... E esse aqui. E esse aqui. E esse aqui. Que é a metade, né? A madeira que a gente comprou, só dá pra metade. E aí tem dois compros aqui, Chico. Ficou faltando, né? Mas aí, graças a Deus, com essa iniciativa aí, né? Agora tá faltando mais pouco, né? Agora tá faltando mais pouco, né? Porque a gente já... Já foi um bom começo, né? Com essa parte que foi comprada. Agora já... Já deu um bom começo. Aí a gente vai... Esperar. Com fé de Deus, a gente cobre o resto, né? Se Deus quiser, vai dar certo. E a gente pede aí a colaboração de cada um de vocês. É. Que estão assistindo esse vídeo aí. Se você puder ajudar. É. Aí a gente... A gente agradece muito, né, Chico? Agradece muito. Com certeza vai chegar na hora certa, né? É. Vai chegar na hora certa. Porque se não fosse as ajudas que a gente tá recebendo... Nesse ali a gente não tá concluindo, né? Porque a gente já tá... Vai cobrir esses dois compros ali. Com a ajuda que a gente recebeu, né? E com o dinheiro da rifa que a gente fez, né? Mas aí só vai dar pra cobrir esses dali. Aí vai ficar esses dois pra cá. Bom, é porque a telha já tem, né? A telha já tem. Já tem a telha. Só tá faltando mesmo só madeira mesmo aí. Agora só tá faltando pra esses dois compros. Porque pra lá já tá... Já... Já... A gente já conseguiu, né? Aí... Conseguindo esse resto pra cá, aí... Tá bom demais. É. Pois é isso, pessoal. E eu vou deixar o WhatsApp e o Pix na descrição desse vídeo. Se você puder ajudar de alguma forma, pode ter certeza que sua ajuda vai ser bem-vinda. Vai. E a gente agradece muito aí pelo apoio de cada um, né? É. A gente agradece. A gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.